Olá, boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Talvez seja bom dia, se você estiver assistindo a nossa reprise. Talvez seja boa tarde, se você estiver vendo uma gravação, né? Porque depois a gente coloca essa nossa live no YouTube, coloca essa live em outros lugares. Boa noite, Laura. Laura, não esqueça, vai ser o nome, tá? Deixa eu colocar aqui o nome da nossa live, pra quem for chegando, já for vendo a gente aqui direto, muito bem. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está começando o Você com Inês e Sandra, a nossa live interativa que acontece todas as terças-feiras às 8 horas e 8 minutos da noite. Geralmente, eu ou a Sandra estamos aqui. Hoje, Inês, né? Sandra tá curtindo o aniversário da filha dela, saiu pra jantar com a Vitória. Parabéns, Vitória, né? Se você vê essa live depois, vê a nossa reprise. Parabéns, um grande beijo, 12 anos, já tá uma mocinha. E você que tá chegando agora, nós fazemos essa live todas as terças-feiras. É uma live interativa. E o que que significa isso? Eu estou aqui pra ajudar você a responder, né? Ter respostas pra todas as suas perguntas sobre ansiedade. Então, você pode deixar a sua resposta, perdão, a sua pergunta por escrito. Ou você pode também, se você quiser entrar ao vivo comigo, a gente permite que nessa live a gente consiga conversar aqui pelo Instagram. Dá muito certo isso, né? Basta você se manifestar, levantar sua mãozinha aí. Eu te chamo e a gente pode conversar ao vivo e em cores aqui. É muito legal. Vamos encher essa live? Vamos colocar a gente nessa live? Logo aí abaixo do vídeo, tem um lugarzinho que tem parece uma Asa Delta, assim, um aviãozinho. Se você clicar nesse aviãozinho, ele abre pra você os seus contatos, as pessoas com quem você interage aí no Instagram, seus amigos do Instagram. E aí você pode convidar mais pessoas pra vir assistir essa live. É uma live que não só a gente bate papo com as pessoas, responde perguntas, mas logo no comecinho a gente gosta de trazer um temazinho pra gente conversar enquanto as pessoas estão chegando. Então, hoje a gente vai falar das três coisas que pioram a crise de ansiedade. Crise de ansiedade é um problema por si só. Ansiedade, transtorno ansioso, já é um problema por si só, principalmente por conta dos sintomas, né? Do desconforto que é, que são os sintomas de ansiedade. Então, aquela palpitação no coração, a sensação de falta de ar, os medos, o pensamento negativo, o catastrofismo, né? Nós olhamos pro futuro achando que tudo que vai acontecer vai ser uma catástrofe, isso aumenta mais ainda o nosso medo. Tudo isso já é desconfortável demais pra gente administrar. Agora, dá pra acreditar que sem saber, nós ainda fazemos coisas que pioram isso. Pois é, nessa semana passada eu gravei um vídeo que acho que até já subiu na página falando exatamente isso. Eu trouxe uma listinha lá de pelo menos três coisas que a gente faz sem perceber, sem saber o que tá fazendo e que acaba piorando a crise de ansiedade. Então, boa noite, Pam, boa noite, Dayana, Ana, a Dariana, a Laura, que já entrou, e a Alessandra Silva, a Zane, 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 não consegui entender o seu nome, se você quiser colocar seu nome bonitinho pra mim pra entender, vamos lá, vamos convidar pessoas pra gente encher essa live, colocar pessoas aqui pra saber um pouco mais sobre ansiedade. nós temos esse canal aqui, que é o Instagram, nós temos também o nosso YouTube, lá a gente posta vídeo todo dia, tem vídeo novo no YouTube, nós temos o nosso canal no Facebook, nós temos o Telegram, se você ainda não se inscreveu, não entrou no nosso canal no Telegram, venha pro nosso Telegram, boa noite, Vinícius, a galera chegando, que delícia, vamos papear, vamos fazer pergunta, boa noite, Ceissa, faz tempo que eu não te vejo por aqui, eu sei que você entra, mas nem sempre a gente consegue ver o nome de todo mundo, porque sobe muito rápido nos nomes das pessoas, mas a gente quer realmente ajudar pessoas a vencerem a ansiedade, pra você vencer a ansiedade, o primeiro passo é você saber exatamente como funciona a ansiedade, o que que é a ansiedade, saber que a ansiedade não é frescura, não é coisa da sua cabeça, então eu e a Sandra vimos trabalhando já há alguns anos, ajudando pessoas a identificarem o transtorno, porque tem muita gente que sofre de transtorno de ansiedade e nem sabe, ah, é que eu sou muito nervosa, é que eu sou muito sem paciência, ah, eu me estresso à toa, eu não durmo bem à noite, mas tá tudo certo, ah, eu sou muito preocupada, me preocupo demais com todo mundo, e no fundo a pessoa já tem um transtorno de ansiedade e nem sabe, né, então a nossa, boa noite Gilmaria também, assim que fala, Gilmaria, Gilmaria, não sei, a gente também ajuda as pessoas a identificarem e identificarem nelas se o que elas têm é apenas uma ansiedade natural, aquela ansiedade que surge todas as vezes que tem um desafio e a gente não sabe muito bem se vai conseguir lidar com aquele desafio ou se é o transtorno, né, que traz crises, que tem sintomas, que incomodam demais, é, olá, boa noite, gosto muito das suas dicas, que bom, Ramos, põe seu nome pra eu saber o seu nome direitinho, no Instagram a gente tem esse nickname aí, esse nominho que às vezes não fala o nome da gente, a gente tem que vir aqui adivinhando aqui, né, muito bem Gilmaria, quem quiser falar comigo ao vivo, fala aí pra mim, hashtag eu quero, se você já segue a gente no Telegram, então coloca aí, hashtag Telegram, eu gosto de saber quem é que tá entrando na live, se são pessoas que já estão seguindo a gente em outros canais, porque assim a gente sabe exatamente aonde a gente tá conseguindo alcançar as pessoas, até onde nós estamos conseguindo chegar com o nosso trabalho, né, Dayana? Bom, a Gilmaria, Dayana, levantou a mãozinha, não sei se ela quer falar comigo, boa noite, Luiz Wagner, seja bem-vindo, sejam todos bem-vindos. Vamos falar um pouco desse tema que eu trouxe pra hoje, é, a Santana Jaú, você já me falou o seu nome, eu acho que eu já esqueci, vai colocando os nomes aí de vocês, o nome direitinho, pra eu saber que daqui a pouco eu falo com todo mundo. É, o tema que eu trouxe hoje, é, as três coisas que pioram a crise. Eu vou falar de três delas, tá? No vídeo, lá no YouTube também, depois você vai ter detalhes. Aqui a gente vai só fazer um, dar uma pincelada, pra daqui a pouco a gente responder as perguntas de todo mundo aí. Pode colocar sua pergunta aí, que daqui a pouco eu respondo. Obrigada! Obrigada, Gilmaria. Então, vamos lá. Qual é a primeira coisa que nós fazemos em diversos momentos na vida, e que eu vou falar quais são os momentos, como a gente faz e por que na hora da crise isso só atrapalha. Respirar fundo. Olha só que coisa maluca, nós aprendemos desde criança que a gente deve respirar fundo pra lidar com as situações de dificuldade. Então, você tá lá brava, que a sua mãe tá nervosa, sua mãe fala, viu, para com isso, respira fundo, né? Tá com raiva, respira fundo. Tá nervosa, respira fundo. Tá com medo, respira fundo e vai. Só que o que que acontece? No momento de uma crise de ansiedade, por conta dos batimentos do coração que aumentam geralmente, sensação de tremedeira, transpiração excessiva, começa a aumentar muito a transpiração, nós começamos a ficar com medo, com muito medo. E esse medo acelera tudo dentro da gente. E aí, nós lembramos desse ensinamento que nós temos desde todos, sempre amém, né? Respira fundo. Aí a gente começa... Respirar fundo e com força pra sair logo da crise. Oi, Sandra, boa noite. A Sandra tá lá se divertindo com a filha dela e botando boa noite aí pra gente. Então, você começa a respirar fundo pra tentar sair da crise. Só com essas três respiradas fundas que eu dei aqui, eu já fiquei um pouco zureta, como a gente fala, a gente fica um pouco tonta. Por quê? A respirar fundo provoca uma coisa chamada hiperventilação no nosso sistema. E o que que é hiperventilação? Hiper é muito, é bastante. E aí, quando a gente começa a hiperventilar os pulmões, a gente começa a ter uma sensação de atordoação. Você começa a ficar meio atordoada. E aí, você pensa, nossa, eu tô piorando. Eu tô ficando pior. E aí, você respira mais fundo pra ver se você melhora. E o que vai acontecendo é exatamente o contrário. Você vai ficando com mais medo, porque vão surgindo outros sintomas junto com aqueles que você já tinha. E aí, você começa a se desesperar mais do que você já estava. Bom, eu vou falar primeiro as três coisas e depois eu vou dar as dicas de como lidar com cada uma delas. Então, essa é a primeira coisa. Respira fundo, anota aí. Qual que é a segunda coisa que nós costumamos fazer no momento de uma crise e que simplesmente não nos ajudam? É prestar atenção na piora dos sintomas. Ah, como assim? Imaginem que a ansiedade, uma crise de ansiedade, é muito parecido com subir uma montanha. Então, aqui embaixo tá tudo tranquilo, tudo calmo. E aí, começam os sintomas. Mas eles não começam intensamente. Ou, mesmo que eles comecem intensamente, eles ainda vão piorar. Então, é como subir uma montanha. Você vai subindo e os sintomas vão piorando, vão piorando, vão piorando. Até que você chega no topo da montanha, no pico da montanha. E, como tudo, né? Não sei se vocês já foram viajar de carro e subir alguma serra. Você sobe, 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 sobe. Mas nada fica lá em cima há muito tempo e você começa a descer. Acontece também com os sintomas no momento de uma crise. Eles vão se intensificando na medida em que a crise vai acontecendo. Aí, qual que é o medo que a gente tem? Que aquilo mate a gente. No fundo, é isso. As pessoas, no momento de uma crise de ansiedade, elas têm medo de morrer na hora da crise. De ter um ataque cardíaco. De ter um infarto do coração e morrerem na hora, no momento da crise. Então, elas ficam prestando atenção nos sintomas. Dizendo, nossa, meu coração tá batendo mais forte agora. Meu Deus, eu tô tremendo mais. Eu não tô conseguindo respirar. Tá faltando ar. Ou seja, eu tô morrendo. Vai me dar um treco, eu vou acabar morrendo aqui. Qual é a terceira coisa que nós identificamos que também piora a crise? Conforme os sintomas vão piorando e, realmente, os sintomas no momento da crise, eles são muito desagradáveis. Eles dão, realmente, pavor em nós. O que acontece na sequência? A gente acha que aquilo não vai acabar. Não vai acabar. Parece que aquilo não vai ter fim. Então, no fundo, a gente esquece que uma crise de ansiedade, como tudo nessa vida, tem começo, meio e fim. E o meio é exatamente o pico da montanha. A hora que os sintomas estão piores, é o meio da crise. Daqui a pouco, eles começam a declinar. Geralmente, uma crise de ansiedade demora 20 minutos, 25 minutos. Uma crise de pânico também tem, mais ou menos, esse tempo de duração. Deixa eu falar um pouquinho de boa noite aqui. Boa noite, Mauricéia. Boa noite, Sileide. Quem mais falou boa noite pra mim aqui? A Flávia. Isso, exatamente, essa é você, né? Então, quando a gente fica prestando atenção nos sintomas e esquece que eles têm começo, meio e fim, nós ficamos mais apavorados, com mais medo. E a ansiedade é medo. É medo do futuro, medo do que pode acontecer dali a pouco. E com isso, a gente intensifica a crise, acentua a crise, piora os sintomas e a coisa demora mais pra passar. Então, vamos lá. Vamos lá pra primeira coisa que eu falei, a questão de respirar fundo. O que fazer ao invés de respirar fundo? A respiração abdominal, que é aquela respiração que a gente tem ensinado praticamente em todas as lives. A gente ensina lá no nosso canal no Facebook, a gente ensina lá nos vídeos do YouTube. Fazer a respiração abdominal. Como é a respiração abdominal? Ela é ao contrário. Você não faz inspirações longas e profundas. Você faz uma inspiração tranquila, moderada e solta o ar no dobro do tempo. Ou seja, você faz uma expiração mais longa. Ao invés de você fazer... Você vai fazer o contrário. Vai soltar o ar pela boca, contando o tempo. Então, primeiro eu conto o tempo do ar entrando. Então, imagina que eu levei dois ou três tempos pra inspirar. Eu vou soltar o ar em quatro ou seis tempos. Que é sempre o dobro da inspiração. E soltar o ar pela boca. O ideal é você colocar a mão sobre a sua barriga, sobre o abdômen. E quando você inspira, você estufa a barriga com o ar. E quando você solta... Você murcha a barriga. É essa respiração que ajuda a sua crise a terminar mais rápido. Valéria, né? Muito bom, Valéria. Já vi aí seu nominho. Boa noite, Manuela. Vamos lá. Convida pessoas pra entrar aí na live. Tem esse aviãozinho aí embaixo. Clica nesse aviãozinho. Vai abrir sua lista de contatos. Chama mais gente pra live. Vamos encher essa live. Oi, Simone. Boa noite. Então, o fato da gente não saber o que fazer no momento da crise. No que tange a respiração. Faz com que a crise se prolongue, tá? Mas, Inês, na hora em que a crise tá grave, eu lá me lembro de respiração. Eu entro naquele desespero, naquele pânico. Eu respiro como dá. Até porque a sensação que a gente tem é de falta de ar. Então, do jeito que o ar entrar, tá bom. Não é assim? Tá. Qual que é a nossa dica? E eu acho que a dica que vale ouro. A dica que vale um milhão de dólares. Treina essa respiração. Todos os dias. De manhã, de tarde, de noite. Antes de deitar, né? Ou a hora que você deita, antes de dormir. Coloca a mão em cima da barriga. Deita de barriga pra cima. Coloca a mão em cima da barriga e treina essa respiração. Porque essa respiração não é a nossa respiração habitual. Nós temos uma respiração toráxica. A gente costuma encher o peito quando a gente respira. Encher a barriga não é comum. E, na verdade, a gente não enche a barriga de ar. O ar não vai lá na barriga. Mas o ar, ele vem até aqui embaixo no pulmão e ele levanta o diafragma. Que é o músculo que passa aqui em cima do abdômen. Em cima da barriga. E esse músculo, quando ele sobe, ele estufa a barriga. E isso é sinônimo de que você está enchendo realmente o seu pulmão. Então, é treino. Tem que treinar. Todo dia um pouquinho. Todo dia um pouquinho. Até você ficar craque em respirar. Quando você fica craque em respirar essa respiração abdominal. A crise começa. Você, ah, vou fazer a respiração abdominal. Cinco minutos, dez minutos respirando. Prestando atenção só nisso. Vai te ajudar a sair da crise mais rápido. Pelo menos não vai piorar a sua crise. Nem acentuar os sintomas. Né, Simone? Boa noite, Márcia. Verônica. Quem mais falou boa noite pra mim aqui? Já cumprimentei todo mundo. Boa noite, Zenir. Tudo bem, Zenir? Tem uma galera aí que faz parte do grupo de pessoas que já venceram a ansiedade. Né, Zenir? Coloca aí pra gente uma hashtag aí. Eu venci, né? Quem já passou por isso? Quem fez o nosso treinamento? A gente tem um programa, um curso, né? Na verdade, é um tratamento online chamado Programa Chega de Ansiedade. No dia 19 de março. Aqui, duas semanas. Menos que isso, né? Nós vamos fazer uma live especial pelo canal do YouTube. Tem um link aí na bio do Instagram. Lá em cima, onde está o nosso perfil. Tem um link. Você vai lá e se inscreve pra nossa live. Vai ser muito bom ver você na nossa live. Nessa live, a gente vai falar sobre o nosso programa. Como é possível você eliminar os sintomas de ansiedade. Vencer a ansiedade num curto espaço de tempo. Um tempo recorde, né? Então, venha pra nossa live. Boa noite, Nicélia. Eu adoro quando sobe esses coraçõezinhos aí. Bota coraçãozinho pra mim. Olha só, a Zeny dizendo, graças a Deus, eu tô bem melhor, né? A Zeny fez o nosso programa. Que bom, Zeny. Seja bem-vinda, viu? Nós estamos falando aqui das coisas que a gente faz que piora a nossa ansiedade. E como a gente faz pra virar esse jogo. A gente sempre tem que saber o que fazer pra virar o jogo. A segunda coisa que eu comentei, que também piora a crise de ansiedade. Ficar com essa tensão exagerada em cima dos sintomas. A gente faz isso. Por quê? Como a gente tá com medo. Como a gente tá realmente desesperado. Como aquilo é desconfortável demais, né? Os sintomas são desconfortáveis demais. A gente fica prestando atenção neles. Nossa, agora eu comecei a tremer. Nossa, agora tá me dando anúncio de vômito. Nossa, eu não tô conseguindo respirar. Ai, a respiração tá faltando. Meu coração tá disparado. Não é possível ter um ataque do coração. É isso que a gente fica fazendo. E é compreensível. É compreensível. É muito desgastante. É muito ruim ter uma crise de ansiedade. É muito ruim. E só que tem um problema. Quando a gente faz isso, é a mesma coisa que a gente pegasse uma lupa. Sabe o que é uma lupa? A lupa é uma lente de aumento. Você pega uma lupa de vários... Porque as lupas, elas aumentam em vários graus, né? Mas pensa uma lupa que aumenta bastante. Sei lá, 30 vezes. Aí você pega uma formiga. Formiga é um negócio bem pequenininho. Tem vários tamanhos também. Mas pensa uma formiga pequena. E você coloca a lupa e olha a formiga através da lupa. A formiga aumenta 30 vezes. Ela fica gigante pra você. E uma formiga bem aumentada dá um medo. Porque parece um... Nossa Senhora, uma coisa de outro planeta. Dá medo na gente. Então, quando você põe essa lupa em cima dos seus sintomas, igualzinho a formiga vista através de uma lupa, tudo aumenta. Tudo fica pior. E quando nós estamos em crise, não só em crise, numa crise de ansiedade. Qualquer tipo de crise. O que a gente fica fazendo? Prestando atenção naquilo que não está bom. E aí é a lupa de novo. A gente põe a lupa e tudo fica mais difícil de ser resolvido. O que fazer nesses casos? Mudar o foco. Você precisa tirar o foco dos seus sintomas. Sintoma de crise de ansiedade é sintoma de crise de ansiedade. É igual. Às vezes um pouquinho mais isso, um pouquinho mais aquilo. Mas é daquele jeito. É a crise mesmo. Ela é assim a crise de ansiedade. Então, o ideal é você colocar sua atenção em outra coisa. Qual que é a nossa sugestão? Atenção na respiração. Mas de que jeito? Sentindo mesmo. Prestando atenção. Quando o ar entra pela sua narina, enche os seus pulmões, estufa a sua barriga e quando ele sai. É um treino também. Desliga de tudo e fica só sentindo o ar entrando pelo nariz e saindo pela boca. Tira o foco dos sintomas. Eles vão subir, subir, subir e depois eles vão começar a declinar. Como subir uma montanha e descer do outro lado. E depois você volta ao seu normal, ao seu natural. Eles desaparecem realmente. Então, essa é a dica para você não ficar prestando tanta atenção na piora dos sintomas. Porque aquilo que eu presto atenção na piora, piora mesmo. E a terceira coisa que eu falei, que é aquela coisa de você esquecer que uma crise de ansiedade tem começo, meio e fim. Tá. Porque você tá aí agora me assistindo. Ela começou, se desenvolveu, foi horrível, desesperador, mas ela acabou. Ela parou. Em algum momento ela passou. Olha aí, quanta gente dizendo que sim, né? Que já teve crise de ansiedade ou crise de pânico. A Valéria, a Gilmaria, a Simônia, a Mauricéia. Então, vocês sabem bem do que eu estou falando. Tem começo, tem meio e tem fim. O que você vai precisar fazer para lidar com essa sensação de desespero? Olha lá, a Nicélia. Todo mundo aí contando que já teve crise de ansiedade. A Laura, o Luiz. Todo mundo aí já teve crise de ansiedade. Ou de pânico. Até se você quiser escrever para mim, se foi ansiedade ou foi pânico, coloca aí para mim também que é importante. A gente vai falar disso já já. E o que que acontece? Ah lá, é sim, Gilmaria. Gilmaria, o ruim é que ela vai e volta. Ela vai e volta com algum intervalo de tempo. Até outro dia nós fizemos lá no nosso... V. Pereira Martins. Coloca seu nome para mim para eu saber qual que é o seu nome. Olha só, a Valéria teve que abandonar o emprego por causa das crises de ansiedade. O que que acontece no momento de uma crise de ansiedade? Além dos sintomas serem muito desagradáveis, eles dão uma sensação de descontrole. Eles vêm tão repentinamente, aparentemente eles surgindo nada, que dali a pouco você está ali, perdida no meio dos sintomas e com aquela sensação de que você não vai conseguir voltar ao seu normal. Não vai conseguir controlar aquilo. Então, use bastante a respiração abdominal que a gente sempre ensina. Treina ela. Olha, gente, nós temos tantos relatos, mas tantos relatos na nossa página, principalmente no Facebook, onde o pessoal escreve bastante, de pessoas que têm vindo dizer para nós assim, olha, essa respiração abdominal que vocês ensinam é uma bênção. Por quê? Eu tenho treinado e eu tenho conseguido sair da crise com a respiração abdominal. Então, precisa treinar. Olha lá. A V Pereira, né, por favor, põe seu nome para eu saber qual que é seu nominho. Ela disse, eu trato dos dois, ansiedade e síndrome do pânico. Ah, beleza, você já colocou a desculpa, Valdirene. Desculpa, Valdirene. Então, a Mauricéia pânico. Qual que é a diferença de crise de pânico e crise de ansiedade? A crise de pânico, ela consegue ser mais súbita ainda do que uma crise de ansiedade. Às vezes, na crise de ansiedade, a gente consegue até identificar que está se sentindo um pouco mais nervoso naquele dia, que está um pouco mais tenso e, dali a pouco, a crise vem. A crise de pânico, às vezes, a pessoa está até dormindo. Está lá no meio da noite, uma hora da manhã, duas horas da manhã e, de repente, a crise começa. Então, ela é mais súbita ainda e os sintomas costumam ser mais intensos ainda. Então, a batedeira no coração, a falta de ar, a tremedeira, a transpiração, ânsia de vômito, às vezes, até vômito, sensação de despersonalização, você parece que não é você, medo exagerado, medo de que vai morrer, porque dá uma sensação de morte, né? A pessoa fala, eu tenho uma sensação de que vou morrer a qualquer momento. A gente chama de sensação de morte iminente, ou seja, vai acontecer. Bom, vamos voltar lá na questão de esquecer que a crise tem começo, meio e fim. Como é que a gente resolve isso? Bom, você vai lembrar de mim, né? Se você vier a ter uma próxima crise, tomara que não tenha, tomara que não tenha. Vou rezar junto com você, para você não ter mais crise. Mas imagine que não teve jeito, você teve outra crise. Lembra da Inês. Minha voz vai ficar aí no seu ouvido para te dizer, vai passar. Porque vai, vai passar. Aquela crise, ela realmente tem começo, meio e fim. E se você respirar direitinho, colocar o foco na respiração, ela vai passar um pouco mais rápido do que a última crise, né? Crise de ansiedade, gente, ela é um prolongamento da ansiedade. Então, os medicamentos, por exemplo, ansiolíticos, eles ajudam muito no momento de uma crise. Tem até aqueles remédios sublinguais, o rivotril, por exemplo, que você coloca debaixo da língua para estancar uma crise. Mas o que vai realmente acabar com a sua crise de ansiedade é tratar o transtorno de ansiedade. Ele vem antes da crise, tá? Então, tratar a ansiedade do jeito certo é importante. É fundamental para que você tenha sucesso e as crises vão diminuindo, tá? Então, a gente precisa prestar atenção nisso também, que não é a crise que a gente trata. A crise, ela é só a tampinha do negócio. A ansiedade é algo que está mais embaixo. A Simone disse que tem as duas coisas e já acarretou até a depressão. A Valéria está dizendo que dorme de hora em hora de medo, né? Eu estou até entendendo que acho que você acorda de hora em hora para prestar atenção, né? Se não está acontecendo alguma coisa. Então, uma outra coisa. A Simone está falando uma coisa que é importante, né? Eu tenho os dois e já acarretou a depressão. Sim, um transtorno de ansiedade prolongado, sem tratamento ou com um tratamento que não é eficaz, ele vai causando um nível de desgaste tão grande na sua vida, tão grande nos seus relacionamentos. Vai tirando a sua esperança, vai tirando o seu foco na vida, vai minando os seus sonhos, que sim, ele acaba desembocando, desencadeando uma depressão. E aí você passa a conviver com as duas coisas. A gente chama isso de transtorno ansioso e depressivo. É o transtorno misto-ansioso-depressivo. São as duas coisas juntas. E é bastante comum quando a gente vê uma pessoa que está com uma ansiedade já sem tratamento há muito tempo, ou está tratando, mas não está tendo resultado. Deixa eu ler o que a Valdirene escreveu aqui pra mim. Eu tive a primeira crise, a primeira vez, com 26 anos e não tratei. Aí sempre tinha recaídas e em 2008, quando eu fiquei grávida, tive depressão. E quando eu tive meu filho, tive depressão e ansiedade e síndrome do pânico. Quer dizer, a gente brinca, fala que é o combo, né? O pacote completo, o kit completo. Nós mulheres, isso eu falei lá no Telegram também, no nosso áudio, o áudio que a gente grava diariamente no Telegram, no Dia da Mulher, eu que fiz o áudio, eu que gravei e eu falei sobre isso. As estatísticas mostram que nós, mulheres, manifestamos mais transtornos ansiosos do que os homens. A explicação que temos pra isso é que nós temos muitas mudanças hormonais. E os hormônios, eles fazem parte daquilo que a gente chama de gatilhos fisiológicos da ansiedade. Então, período menstrual. Então, sei lá, vamos falar da TPM primeiro, o período que antecede o período menstrual. A oscilação dos hormônios nesse período traz tudo isso. Traz ansiedade. Traz até uma sensação de depressão. Não sei, eu sou uma mulher menor pausada, eu não tenho menstruação já há alguns anos. Mas eu me lembro, na época que eu tinha, nos meus ciclos, nos períodos, que, por exemplo, faltando 3, 4 dias pra menstruação vir, eu tinha aquela sensação de que qualquer probleminha, sei lá, uma questão com os filhos, uma questão com o marido, uma questão com o dinheiro, virava um problemão. Era uma sensação horrível de que eu não ia dar conta daquilo, eu não ia conseguir lidar com aquilo. Então, não sei se isso faz sentido pra vocês, que estão aí me ouvindo as mulheres, principalmente os homens também, porque o homem convive com a mulher nessa situação, né? Então, tudo ficava difícil. Tanto que existia uma brincadeira em casa, meu marido brincava comigo quando eu falava, ah, eu tô com tal problema, com tal criança, ou na escola, e eu não sei o que eu faço, eu tô desesperada. Ele falava assim, ai, que dia que é hoje? A gente ia lá na folhinha e ele falava, olha, vamos falar disso semana que vem? Ele brincava comigo, deixa eu passar essa semana? Por quê? Porque a hora que passava a menstruação, geralmente vinha uma calma, vinha uma clareza pra lidar. Então, a gravidez também faz isso. A menopausa, quando a gente entra no climatério, né, que é o período que antecede a menopausa, que é a última menstruação, também a gente fica mais ansiosa, mais deprimida, porque essa oscilação hormonal faz com que a gente oscile mesmo, muitas vezes, ao longo da vida, ao longo do ano, ao longo do mês, ao longo das semanas, tá? Então, isso que você tá contando, Valdirene, tem tudo a ver, porque tem a ver com o nascimento dos filhos, né, gestar um bebê, amamentar, é tudo gerido pelos hormônios, são os hormônios que orquestram todo esse processo de fecundação, de gestação, de parto, de amamentação, os hormônios assim, fazendo assim, dentro da gente. Então, se você já tem uma tendência, se você já sofre de ansiedade ou de depressão, o que vai acontecer? Vai piorar nesses momentos, tá bom? Deixa eu ver aqui o que, nossa, bastante gente escreveu aqui enquanto eu falava, né? Então, vamos ver o que mais temos aqui. Boa noite, Ginha Magalhães. A Nicélia tá dizendo, eu sinto crises de ansiedade, nem quase saio de casa por medo de passar mal, às vezes penso que vou sentir o infarto. Exatamente, sentir o medo do infarto, ele é um sintoma bem frequente, bem relatado na ansiedade, principalmente quando existe crise de ansiedade ou crise de pânico. Eu vou explicar pra vocês, né? Aproveitar esse momento que a gente tá falando de medo de infarto, o que que acontece que provoca aceleração do coração. E como isso não é infarto, tá? Então, eu até não terminei de falar sobre a questão das três coisas que pioram a crise. Esse medo de morrer, de ter um infarto durante a crise, é comum. Mas eu tenho uma ótima notícia pra você que tem crise de ansiedade, ter medo de morrer. Ansiedade não mata. Acaba com a vida da gente em vários sentidos. Acaba com os nossos objetivos, acaba com os nossos sonhos, tira a gente do trabalho, impede a gente de sair na rua, de se relacionar. Mas uma crise de ansiedade, ela não mata você. Ah, mas e se eu tiver pressão alta? Então, se você tiver pressão alta, o seu problema é hipertensão. Você tem que tratar a sua hipertensão. Ah, eu tenho válvulas entupidas aqui, minhas artérias estão muito bem. Então, você tem que tratar disso. Por quê? Sim, no momento de uma crise, tudo se altera. Mas a crise de ansiedade em si não mata. Então, o ideal é que você se mantenha em consulta, cuidar da parte do coração, fazer atividade física pra se manter mais saudável fisicamente, pra ter certeza de que isso que eu tô te falando é assim mesmo, né? Ah, mas é que eu tenho pressão alta já. Ah, então, cuida da sua pressão, né? Mantenha a pressão sob controle. Tira o sal da comida, toma os remedinhos lá que o médico pede. Vai pro exercício físico. A gente bate nessa tecla todo dia a gente tá falando disso. Tem que praticar exercício físico no mínimo três vezes por semana. Ai, mas eu não tenho ânimo, eu não consigo. E chove, eu não tenho dinheiro pra pagar a academia. Bom, vamos falar de tudo isso. Primeira coisa, academia não é a única forma de praticar exercícios físicos. Existem coisas muito agradáveis. A gente que não gosta de academia tem outras coisas pra fazer. Dar caminhadas ao ar livre já é uma coisa. Então, aí você já mata vários coelhos com uma cajadada só. Você não fica fechado numa academia e não gasta dinheiro. Caminhar ao ar livre é algo natural. Ah, mas aí eu ia caminhar, sabe, Inês? Aí teve uma semana inteirinha que só choveu. É uma boa desculpa, né? Não dá pra caminhar na chuva. Até daria. A gente não é de papel, nem é de açúcar. Poderia andar na chuva. Ah, mas eu posso ficar resfriado. Ah, tá, beleza, beleza, beleza. Existe um canal no YouTube que eu sempre indico pras pessoas chamado Exercício em Casa. Então, você pode pegar o seu celular. Tem gente que tem Smart TV, então dá pra ligar na televisão ou no seu computador e entra neste canal. Se inscreve lá. Eles têm... Eu não sei quantos vídeos com exercícios físicos. Eles têm um que é chamado de AeroHeat. Tem... Ah, tem alongamentos, tem yoga, tem um monte de coisa. E é gratuito. Você liga lá e segue a pessoa. Tem de 15 minutos, de 20 minutos, de 10 minutos, de 35 minutos. Entra lá e segue aquela galera. Faz os exercícios em casa. Então, ah, tá chovendo, não dá pra eu fazer exercício físico. Bom, a não ser que você tenha goteira dentro de casa. Se tiver goteira, fica fora da goteira. Dá pra fazer exercício, né? Precisa parar com as desculpas. Ah, mas eu não tenho vontade. Finge que tem. Levanta e faz um pouquinho. Não aguento treinar 30 minutos. Treinar 5. Mas faça alguma coisa todos os dias pra cuidar da sua saúde física e aumentar a produção dos neurotransmissores no cérebro. Quem são esses tais de neurotransmissores? Umas substânciazinhas que o nosso cérebro produz que são os hormônios do bem-estar. As substâncias do bem-estar. Aquela sensação de ai, nossa, agora tô bem. Por isso que tem gente que até vicinha a academia, né? Vai lá pra academia, treina, 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 treina. Aí faz um monte de endorfina, de dopamina, fica feliz da vida e não quer sair da academia pra ficar feliz sempre, né? Então precisa fazer. Pouquinho por dia. Todo dia. Tá bom? Vamos lá. Quem mais falou aqui comigo? Boa noite, Solange. Boa noite, Valéria Paulino. A Valdirene disse mais coisas aqui. Trato há 12 anos. Tive uma nova crise de outubro pra cá. Fiquei muito ruim. De cama, não comia nada, emagreci, não ficava nas redes sociais. Me isolei totalmente. Agora tô melhor. Que bom, Valdirene. É que a ansiedade, ela tem vários nuances, né? A gente sabe que a ansiedade, ela tem... Os estudos sobre a ansiedade são bem recentes, né? A gente é ansioso desde que nascemos, desde que o mundo é mundo, todo mundo tem ansiedade. Ansiedade é medo do futuro. Então, o futuro, ele é uma grande interrogação pra nós, né? Quem é que garante que amanhã tudo vai estar como estava hoje? Nós não sabemos. Então a gente tem medo do futuro, é normal. Ah, e eu tenho, sei lá, que fazer uma apresentação no trabalho, eu tenho que fazer uma entrevista de emprego, eu tenho que falar com uma pessoa que eu tô gostando, não sei como que ela vai reagir, eu tenho que pedir um aumento pro meu chefe, eu tenho que discutir um assunto muito chato com o meu marido. Beleza, tudo isso dá ansiedade na gente. Só que quando nós temos essa ansiedade que é normal, que é natural, a gente fica lá meio alterado, meio agitado, mas assim que aquele evento acontece, a gente relaxa, volta pro estado de normalidade. Mas quando a gente tá falando do transtorno ansioso, é um pouco diferente. A gente tem essa sensação de medo, de aflição, de mente agitada, cabeça que não para o tempo todo, né? E isso é muito desagradável. Isso já é uma descompensação interna, tem a ver com traumas lá de trás. A gente é como um copo que vai pingando aguinha, um pouquinho por dia, um pouquinho por dia, um pouquinho por dia. Se a gente não cuida disso, chega uma hora que o copo transborda. E isso acontece, as nossas histórias, né? Sei lá, acho que praticamente todos nós temos traumas na vida. Eu sou terapeuta há quase 20 anos, a Sandra há mais tempo que isso, e a gente sabe, né? O consultório, ele traz muita essa informação pra gente. Na base de um transtorno de ansiedade, tem traumas, coisas lá de trás que não foram bem resolvidas. Aí quando você tá lá, bela e formosa na sua vida, você se depara com uma situação que aciona aquele gatilho traumático, aquela memória traumática, e aí a ansiedade começa a piorar até chegar num transtorno realmente, porque a ansiedade evolui. E quando ela chega no transtorno, pra vir as crises, é só uma questão de tempo, né? Então, algumas pessoas têm uma crise a cada 30, 40 dias, então a gente fala, é um transtorno de grau leve. Tem gente que tem uma ou duas por semana, a gente já tá ali no moderado, e tem gente que tem crise praticamente todos os dias, e algumas pessoas mais de uma vez por dia. Veja, então ela já tá num transtorno bem grave. E aí, parar de comer, ou comer demais, parar de dormir, ou dormir demais, né? Não querer sair de casa de jeito nenhum, porque você sai, tem uma crise dessa na rua, o que vai acontecer? Quem é que vai te socorrer? Então é melhor ficar em casa, a gente começa a se isolar, olha que coisa horrível, né? Então é uma coisa levando a outra, uma coisa levando a outra. É por isso que eu e a Sandra estamos aqui toda semana, por isso que a gente tá no YouTube, por isso que a gente tá no Instagram, por isso que a gente está no Telegram, por isso que a gente vai fazer uma live no dia 19, pra falar sobre tudo isso e te ajudar realmente a sair disso, vencer a ansiedade, pra você poder aproveitar de novo a sua vida, porque a gente para de aproveitar a vida. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui, boa noite, Nilma Carvalho. Tá, então, Valdirene, o fato de você não ter útero mais desde 2014, não significa que você não tenha movimentações hormonais, você não vai ter TPM, não vai ter menstruação, não vai ter TPM, porque não tem a M, que é a menstruação, mas as oscilações hormonais continuam, né? Nesse sentido, nós mulheres sofremos um pouquinho mais do que os homens, os homens têm um hormônio que rege eles mais no topo, que é a testosterona, ela tem um nível mais ou menos equilibrado, a vida toda declina muito lentamente, mais ou menos aquilo. Agora, nós, nós temos um monte de coisa aí, né? Obrigada pelos corações, vibrações, Valdirene falou mais coisa aqui, tem o síndrome do intestino irritável, né? Tem diarreia, pior quando tá nas crises, é o nosso corpo, nós somos um todo, né? A gente separa muito, ah, porque é cabeça, porque as emoções, porque é meu corpo, mas na verdade, nós somos um todo. Quando eu tô triste, os meus pensamentos são de tristeza, eu respiro, como respiro uma pessoa triste, suspirando, meu corpo tá triste, né? Então, se eu tô ansiosa, meu corpo tá ansioso. E aí, ele vai reagir, cada um de nós tem um tipo de reação. Tem gente que fica trêmulo, transpira na mão, tem gente que tem dor de barriga, tem gente que tem dor de estômago, tem gente que tem ânsia de vômito, tem gente que vomita, né? Então, principalmente essa região abdominal, uma região que sofre bastante com a ansiedade. Boa noite, Nete Silva, Cristina, Marlene, Roana Santos, Soinete, Sueli, a Neuza, boa noite. Se vocês tiverem perguntas, podem colocar aí nos comentários, eu tô respondendo perguntas. Essa é a nossa live interativa, você com Inês e Sandra, toda terça-feira, às 8h e 8h da noite, por uma hora eu fico aqui. Na semana passada, eu estava aqui também, né? E aí, cuidado com o meu dedão, né, Inês? Cuidado com esse dedão aí na frente da câmera, que tava vendo a hora. Semana passada, eu fui derrubada pelo Instagram, né? Quando faltava 30 segundos, eu pulei fora, porque o Instagram só deixa a gente falar por uma hora. E a proposta é falar menos, mas a gente se empolga, né? Vai falando e dali a pouco o Instagram derruba a gente. Bom, se você tem alguma pergunta, se você quer entrar ao vivo comigo, né? Eu também abro aqui um espaço pra gente conversar ao vivo. Faz tempo que ninguém entra ao vivo comigo. Deixa eu ver se eu convido alguém aqui pra entrar. Deixa eu ver se tem alguém aqui que tá entusiasmado. Oi, Nilma. Oi, Tayana. Boa noite, Solange. Opa, Solange enviou uma solicitação. Vamos ver se vai dar... Para que dê certo da Solange entrar ao vivo comigo. Ah, que pena. Acho que não deu certo. Me diga aí. Vamos ver se a Valdirene tá animada de entrar ao vivo comigo. Deixa eu achar a Valdirene aqui. Vou mandar um convite pra você. Quem sabe, né? Ela se anima e entra comigo ao vivo. A Sueli tá perguntando como controlar a ansiedade, né? Sueli e Marta. Opa! Deixa eu fechar aqui um negócio. Oi! Ah, que delícia! Boa noite, Valdirene! Boa noite! Quer dizer que você foi a corajosa da noite. Sou. Hoje eu tô muito corajosa. É isso aí! Já participei de dinâmica hoje, pra começar a trabalhar. Já participei de trabalho em grupo. Já fiz uma entrevista agora quase a noitinha. Não, então você hoje tá o poder. Tô. Hoje você tá o poder. Maravilhosa. Hoje eu tô distribuindo alegria. Ninguém pode com você hoje, Valdirene? Não, hoje eu tô demais. Muito bem. Eu tava lendo os seus comentários, né? A gente tá interagindo aqui por escrito. Você fala comigo de onde? Eu tô... Eu sou de Brasília. Ah, que maravilha. Eu sou de Brasília, conversar assim também, né? Eu tava lendo um pouco das coisas que você comentou, que você já tem ansiedade faz um tempo, piorou quando você teve seu filho. Como é que você tá hoje? Hoje, né? Dia 10 de março, você tá poderosa. Mas me conta como é que tá o seu período agora. Olha, dia de outubro, que eu te contei que eu tive uma nova crise, foi porque eu abandonei todos os remédios, de uma vez. Sim. De uma vez. E aí, tive uma crise horrível de abstinência. Achei que tava no auge, achei que tava muito bem. Aí, quando veio as pancadas da vida, que é desempregada. Eu tenho um filho de 11 anos também, que sofre de ansiedade. E aí, eu me senti culpada por ele ser assim, porque foi na gravidez dele que eu tive ansiedade, síndrome do pânico. E depois, se transformou em uma depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Isso já tem 12 anos. Mas eu, desde os 23 anos, que eu sofro disso. Aí, depois dessas crises, de setembro, setembro, outubro, novembro, dezembro. Nossa, eu sofri muito, gente. Meu Deus. Eu sei que eu ia morrer. Mas agora, de janeiro pra cá, eu tô bem melhor. Tô. Ainda faço mal, ainda. Voltei a tomar os remédios. Eu tomo, porque eu tomava velafaxina, 150 miligramas, aumentou pra 300. Velija, à noite, né? Eu tomo quichapina, porque eu não durmo mais sem o remédio. Meu sonho é dormir. Hoje, eu tive um dia super cansado. Mas eu não consigo chegar em casa, não durmo. Aí, eu tomo quichapina de 100. E eu vou voltar agora. Eu faço tratamento há 12 anos. E eu faço, eu trato com esse médico, né? Aí, eu fui, deixei a consulta, né? Abandonei tudo, mas eu consegui de volta, graças a Deus. Que bom, que bom. Eu tenho consulta depois de amanhã. Tá. Bom, eu acho que você mesma já identificou algumas coisas aí que levaram você pra essa piora, né? Uma delas é parar de tomar os remédios repentinamente, né? Foi. A gente sempre orienta que quando você tem ansiedade, quando você faz tratamento pra ansiedade, com medicação, mesmo que você esteja bem, só o psiquiatra é a pessoa autorizada, o médico que te prescreveu o remédio, ele é a pessoa autorizada pra dizer pra você, agora você vai parar. Por quê? Porque ele indica o que a gente chama de desmame. Ele tira o remédio aos poucos, pra ir testando como é que você fica com tal remédio um pouquinho a menos, tal remédio um pouquinho a menos, principalmente você que toma mais de um. Então, essa pausa, essa interrupção, não é nenhuma pausa, essa interrupção repentina, sim, provoca crise de abstinência. A gente nem gosta muito de falar que é crise de abstinência porque parece que ele tá viciado no remédio, não é isso. O seu corpo, de repente, ainda não está pronto pra parar aquela medicação. Ela precisa ser substituída, a dosagem ser tirada aos poucos pro seu corpo ir produzindo o que precisa ser produzido e substituir a química do medicamento, né? Essa é uma coisa. Ainda toma se tá louco ainda. Ah, então. Você toma bastante coisa, né? Um conjunto. Deixa eu te falar algumas coisinhas também. A gente recomenda pra pessoas que sofrem de ansiedade prestar atenção no estilo de vida delas, né? Então, a prática de exercício físico é fundamental, né? Então, começar uma atividade física, nem que for 10 minutinhos por dia, 15 minutinhos, aumentar até uma hora, duas ou três vezes, três vezes por semana, pelo menos, é fundamental pra você melhorar a produção daquelas endorfinas, daqueles neurotransmissores que trazem a sensação de bem-estar. No nosso site, a gente tem um site que é o www.chegademedoemansiedade.com.br. Tudo chama Chega de Medo e Ansiedade, tá? Então, fica fácil. O YouTube, o Telegram, tudo chama a mesma coisa. E lá no nosso site, a gente disponibiliza uma técnica chamada Me Faça Dormir Bem. Só entra lá no site e você vai achar. O que é essa técnica? É um áudio de um transe, uma indução que eu e a Sandra escrevemos pra ajudar pessoas que têm problemas pra dormir, problemas com insônia. Então, é um áudio facinho. Você entra lá, coloca o seu e-mail, porque o link vai lá no seu e-mail e você baixa isso e ouve essa técnica. É uma meditação guiada, vamos falar assim. Eu que gravei, inclusive, tá na minha voz. Pra você dormir bem. Faça isso antes de dormir. Então, você põe lá no seu celular, no fonezinho, fecha o seu olhinho e segue aquilo que tá sendo orientado. Ela dura 15, 20 minutinhos. Você vai conseguir dormir mais rapidamente e vai ter uma noite de sono mais reparadora. Então, pra todo mundo que tá me assistindo aí agora, a galera que tá aí acompanhando a live, entra lá no nosso site e acessa essa técnica. É gratuita, tá disponível lá. É só entrar lá, clicar, botar o seu e-mail, seu nome, e-mail, e aí vai lá no seu e-mail. Você vai lá na sua caixa de entrada e pega lá a técnica pra você poder dormir melhor, passar a dormir, né? Você diz que não dorme nada, então você vai passar a dormir. Ah, mas eu já tomo aqui, tinha pena. Continua tomando, não tem problema. Mas você vai ver uma diferença, tá bom? Faz isso todo. E às vezes eu desperto. Essa noite eu despertei 4h40 da manhã, não dormi mais, tô acesa até agora. Exatamente. Uma outra coisa que a gente recomenda também pra melhorar a qualidade do sono é fazer o que a gente chama de higiene do sono. O que que é isso? Celular fora do quarto. Essa história de levar o celular pra cama, deixa eu só ver mais uma coisinha, deixa eu só responder essa mensaginha, deixa eu só assistir esse videozinho, aqueles flashes do celular, tudo isso ativa coisas no cérebro e a mente fica mais ligada. Televisão no quarto, né? O ideal é não ter televisão no quarto. Eu não tenho. Mas você tem que desligar, né? Isso. Alimentação, né? Deixar, evitar de comer muito perto da hora de dormir. Umas duas horas antes, faz um lanchinho rápido, uma coisa mais leve. Tudo isso atrapalha o sono, tá? Então, cuidar dessa higiene do sono. O ideal é ir suavizando as luzes da casa. Então, se é uma casa que tem vários cômodos, apaga a luz de lá, para deixar menos luzes acesas, para o corpo entender Estava tudo apagado aqui. Aqui estava tudo apagado. Está a televisão aqui na sala e pronto. Exatamente. É, porque precisa mandar essa mensagem para o corpo. É hora de dormir, né? É. E aí, cuida dessas coisas e vai chamando a gente. A gente tem o... Você pode mandar mensagem para a gente pelo direct aqui do Instagram, pode mandar mensagem pelo nosso canal do Face, no YouTube, onde você quiser. Ah, tá. Para ir contando para a gente se você conseguiu baixar a técnica, se ela está te ajudando. Tá bom? A gente vai ficar aqui na expectativa. Tá ótimo. Tá bom, Tirene? Obrigada. Tá ótimo. Já tenho acompanhado vocês há uns... Acho que tem um... Tem um pouquinho de tempo, mas eu acho que uns... quase dois meses, eu acho. Legal, legal. Comecei pelo Face, comecei pelo Face, aí fui para o Instagram. Ah, legal. Aí agora a gente está na hora que já... Ah, legal. Aparece que é... Eu já estou ouvindo... Ataque ligadona. Que ótimo. A gente fica feliz e mais do que feliz, parabéns para você, né? Isso mostra que você realmente está querendo virar esse jogo. Lá no nosso... Só mais uma frisinha. Lá no nosso site, a gente tem também um e-book. E-book é um livro digital que você baixa também, gratuito, chamado 10 coisas que você faz sem perceber que piora a sua ansiedade. E as dicas para virar esse jogo. Baixa lá o livro aí no seu celular, vai lendo ele devagarzinho. Tem umas 40 págininhas, né? De celular. Vai lendo. E depois vem contar para a gente se ele te ajudou também. Tá bom, Valdirene? Tá ótimo. Obrigada. Um abraço para você e para a Sandra. Sandra, Sandra. Inês e Sandra. Inês e Sandra. Muito obrigada. Eu vou passar um abraço para ela. Hoje a filhinha dela, Vitória, está fazendo 12 anos. Elas foram jantar. Hoje era dia dela fazer a live. Eu estou aqui cobrindo a Sandra para ela ir comemorar. Ah, tá ótimo. Tá bom? E um alô para todos que estão aí assistindo. Isso. Muito obrigada, viu? Pela sua participação. A gente vai... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Acho que eu não vou conseguir. Mas a gente gostaria de ter um print, né? Depois eu entro na nossa conversa. Depois, quando o vídeo subir. Dá um print da nossa conversa e eu te ponho um agradecimento lá no stories. Tá bom? Ah, vou ficar muito feliz. Vou compartilhar. Pode deixar. Pode deixar. A gente dá um print e depois eu te mando aí. Aí você vai ver. Tá bom? Super obrigada. Tá bom, agradeço. Que você melhore mais rapidamente. Que você continue nessa força, nesse poder aí. Amém. E conta com a gente. Tá bom? Amém. Conto sim. Tchau. Beleza. Até mais. Obrigada. Beijo. Até mais. Outro. Tchau. Muito bem. Deixa eu ver como é que está o nosso tempo. Bom, a gente tem alguns pouquitos minutos aqui. Deixa eu ver quem mais falou comigo aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Sueli Marta tinha perguntado como controlar a ansiedade e ela está dizendo eu comecei com depressão e agora sofro de ansiedade. Sabe o que a gente costuma dizer, Sueli? Que todo ansioso tem um pezinho na depressão e todo deprimido tem um pezinho na ansiedade. O deprimido, ele está olhando para o passado. Ele olha para o passado, ele tem medo das coisas que não deram certo, ele sofre pelo passado e o ansioso, ele olha para o futuro, ele tem medo do futuro. E por que que um tem um pezinho na outra coisa? O ansioso tem pé na depressão e a depressão tem pé na ansiedade. Porque os dois têm o mesmo problema. Eles não estão vivendo o presente. Que é tudo o que a gente tem. Onde a gente pode mudar alguma coisa no presente. O passado passou, não importa o que aconteceu, se foi bom, se foi ruim, se foi difícil, se foi fácil, passou. E o futuro ainda não chegou. Então, quando a gente está falando de amanhã, que é dia 11, porque amanhã, dia 11, eu vou fazer tal coisa, é o futuro, é o futuro. Mas quando amanhecer o dia 11, você levantar da sua cama e começar a viver o seu dia 11, ele é hoje de novo. Então, não existe nem futuro, nem passado. Então, é comum uma pessoa transitar de uma depressão para uma ansiedade e o ansioso transitar da ansiedade para a depressão. São duas coisas meio interligadas. Nos dois casos, a gente precisa tratar a base, tá? Da onde isso tudo está vindo. E, geralmente, são crenças limitantes que vieram de traumas lá de trás. Tanto de uma coisa quanto da outra. Quem mais falou comigo aqui? Senji. Será que é assim que fala? Olá, boa noite. Quem mais está aqui? Deixa eu ver. A Thay Almeida, boa noite. Deixa eu ver o que mais que a Sueli falou. Eu também tive uma crise quando parei de tomar os remédios, porque estava me achando muito inchada. Tenho medo de tudo e só ando acompanhada. É, a ansiedade, gente, ela vai meio que se generalizando na nossa vida, né? Existem vários transtornos dentro daquilo que a gente chama de transtorno de ansiedade, inclusive a fobia social é um transtorno ansioso também, que conforme você começa a piorar, ter um transtorno de ansiedade, várias coisas vão surgindo, né? Então, sempre tem que pensar que precisa ser trabalhado na base. E trabalhar a ansiedade não é exatamente eliminar sintomas. Os sintomas são que mais incomodam, né? Mas é como o iceberg, né? Que palavra chique, né? Iceberg. Aqueles blocões de gelo gigantes que ficam boiando no mar, que são um perigo para os navios, né? O navio vai indo, ele vê só uma pontinha assim aparecendo, imagina que a linha d'água está aqui, só uma pontinha, e se ele trombar, ele afunda, porque aquilo é só a pontinha que está aparecendo, ele é enorme lá para baixo, só 10% está aparecendo, 90% está embaixo. Ansiedade é igual. Os sintomas são a pontinha do iceberg. é o que mais incomoda, mas a ansiedade ela está mais embaixo. Está tudo lá no profundo e a gente precisa trabalhar lá no profundo. A Valéria está dizendo, meu sonho é deitar, dormir uma noite inteira sem acordar de hora em hora. Baixa lá, me faça dormir bem, se você ainda não baixou, viu Valéria? E depois manda um direct para a gente contando como foi essa experiência, tá bom? Como é que você lidou com ela, se melhorou para você. Quem mais? Olha lá, a Sueli está dizendo, eu já estou ansiosa porque terei que viajar amanhã. Para a ansiedade, tudo que tem, que parece algum tipo de desafio, a gente já fica agitada, né? Se é viajar de avião e ter medo de andar de avião, a ansiedade já aumenta. É viajar de carro, ter medo da estrada, medo de acidente, porque o ansioso ele está sempre pensando em coisas ruins, negativas, catastróficas. Respira, gente. Respira, faz a respiração abdominal, pelo amor de Deus, que é o que a gente está ensinando em todas as lives, em todos os vídeos. Respira, prestando atenção no ar que entra pelo nariz e que sai pela sua boca. Por que que respirar conecta você com o presente? Porque não importa onde você está com a sua mente, se você está pensando no futuro ou se você está lá atrás no passado? O seu corpo está no presente. Então, eu posso ficar aqui chorando por uma coisa que eu falei mês passado para uma pessoa ou a pessoa falou para mim. Eu posso ficar aqui desesperada com a semana que vem que eu tenho alguma coisa para fazer, eu não sei como que eu vou fazer. Beleza, é a minha mente. Ela foi para o futuro e foi para o passado. Nenhuma dessas duas coisas existem. Nem o futuro, nem o passado. Só existe o presente. O meu corpo está sentado numa cadeira agora de frente para um celular. Por isso que respirar conecta a gente com o presente. Quando eu respiro prestando atenção nesse ar que está entrando e saindo, isso está acontecendo aqui e agora. Então, se você quer realmente baixar o seu nível de ansiedade, sair de uma crise de ansiedade, viva o presente. Ah, mas como é que eu faço para viver o presente? Faz a respiração prestando atenção na respiração. É isso que vai te conectar com o presente. E se você amanhã for para a sua viagem, isso, Eli, falando com você agora. Entrou no carro, no avião, no ônibus, seja lá onde for, respira, criatura. Presta atenção em você. Olha para a tua respiração. Sente o ar entrando e saindo. Tudo que você tem é aquilo. O que vai acontecer, o que você tem medo, o que acontece se eu tiver uma crise. E se? Porque na ansiedade a gente fica na base do e-si, né? Deixa eu ver a hora aqui para não ser derrubada do Instagram de novo igual foi semana passada. Hoje eu vou sair um minuto antes com glória pela porta da frente. O Instagram não vai me derrubar como foi semana passada. Então, muito bem. A respiração, ela sempre baixa o nível de ansiedade, tá bom? Ah, mas será? Não tem essa de será, gente. Tem que fazer. Pratica, treina, testa e depois vem contar para a gente. Se você prestar atenção, entra lá no nosso Facebook, abaixo dos vídeos, sempre tem comentários das pessoas. É lógico, tem muita gente lá comentando que não está bem, que chegou agora, que pergunta um monte de coisa. mas tem a galera agradecendo. Agradecendo pelas coisas que elas têm acompanhado com a gente aqui, pelos aprendizados, pelas dicas, pela respiração. Muita gente agradecendo essa respiração que é uma bênção realmente e tira você da crise. Olha lá, Simone está dizendo que com certeza vem mesmo da infância. Boa noite, Michele. Boa noite, Carlos. Mandara. Ângela. A sua liva é de carro. Tem gente que tem medo de dirigir na estrada, tem gente que tem medo de acidente, tem gente que tem medo de se perder, mas tudo é a mente que cria. Se você se perder, uma hora você se acha. Acidentes acontecem? Sim, a gente trabalha para minimizar o risco. Cuida do carro, dirige com cuidado na estrada. O resto é a nossa mente que está criando. A mente cria o medo. O medo é sempre uma projeção no futuro. E se acontecer tal coisa? Não está acontecendo, né? Quando está acontecendo a gente não tem o que fazer, a gente tem que lidar com aquilo. Então, pensa nisso. Como é o perfil do sono tranquilo? Você está perguntando, Carlos, sobre a técnica? Você entra lá... Eu não entendi a sua pergunta, tá? Não sei se você está perguntando da técnica. A técnica está lá no nosso site. Chega de medo e ansiedade. Chama-me Faça Dormir Bem. Agora, deixa eu explicar o que é um sono tranquilo. Deixa eu ver se eu tenho tempo para isso. Eu tenho dois minutos para falar. O que é um sono tranquilo? É você conseguir deitar e realmente dormir. Em quanto tempo? Varia. Tem gente que demora 30 segundos. Eu sou uma pessoa que sou uma pedra para dormir. Eu durmo muito rápido. Mas tem gente que demora um minuto ou dois. Tem gente que gosta de ler um pouquinho. Mas o sono simplesmente vem e você sente que descansou. No dia seguinte, você acorda bem. Não tem o sono interrompido durante a noite. Porque a insônia tem vários aspectos. Tem gente que não pega no sono. então demora para dormir. Tem gente que não dorme nada realmente. Tem gente que dorme e acorda várias vezes. Tem gente que acorda muito cedo. Tem gente que até dorme mas tem o sono interrompido então amanhece cansado. Então você precisa descobrir qual que é o seu perfil de insônia. Sono tranquilo é quando você sente que descansou. descansou. Se sonhar melhor ainda significa que você aprofundou bastante o sono. Existe a questão do ronco. O ronco é uma coisa que atrapalha bastante o sono também. E a gente amanhece super cansado no outro dia. Alessandra está dizendo tudo o que eu quero viver é o presente. Sim. É o que tem para viver. Passado. Já foi. Futuro. Ainda não chegou. Quer viver o presente? Viva o presente. É tudo o que você tem para viver. O resta a mente está criando. Pois é, Sueli. De nada. De nada. Vamos lá. Quem mais está falando comigo aqui? Ah, a Edilene queria entrar. Edilene, a gente não tem mais tempo. Eu vou precisar desligar já já. Oi, Michelle. Valdirene, eu faço a respiração que vocês ensinam e tem um ótimo significado. Te ajuda, né? Tem resultado, né, Valdirene? Quem tem transtorno de ansiedade generalizada pode engravidar? Pode sim, Micélia. Precisa tratar, né? É isso? Eu te respondi, Carlos. Que bom. Bom, quem tem transtorno de ansiedade, gente, pode fazer tudo na vida, mas tem que tratar porque vai parando de fazer, né? Não que não possa fazer, não consegue, né? Uma mãe ansiosa com transtorno de ansiedade é aquela mãe desesperada, né? Que vai ensinar a ansiedade para os filhos, né? Então, respira, caminha, se alimenta direitinho, segue os nossos vídeos, pratica o que a gente está ensinando, leia o nosso e-book, olha quanta coisa. Tem que fazer, tá bom? Eu estou começando a me despedir de vocês porque eu brinco, a minha carruagem vai virar abóbora em menos de um minuto. Foi ótimo estar com vocês, obrigada a Valdirene que entrou ao vivo comigo, obrigada a todos vocês que fizeram perguntas, parabéns, né? Você podia estar fazendo qualquer outra coisa agora e você está aqui tentando resolver a sua ansiedade, tentando se entender, tentando buscar informações, dicas, coisas para te ajudar a ficar bem. é por aí, começou a contagem regressiva para mim, 27, 26, 25, eles vão me desligar. Gente, um grande beijo, fica com Deus, sexta-feira tem o nosso Chega de Dúvidas com transmissão simultânea pelo Facebook e pelo Instagram, a gente se vê lá 5 horas e 4 minutos da tarde. Grande beijo para você, fica com Deus, bye bye, estou saindo, vão me desligar, tchau, tchau, até mais. Tchau, tchau.